Um lote de vacinas foi enviado pelo governo do estado, né? Essa vacina agora que eu tô falando, gente, é contra a Covid-19, tá? Mais vacinas foram enviadas pelo governo do estado à Regional de Saúde de Juízes de Fora nesse final de semana. E essas doses, elas chegaram no sábado de manhã no aeroporto da Serrinha. A maior parte desses imunizantes, né, desta remessa, são da AstraZeneca. Vamos acompanhar. Ao todo, foram 23.500 doses da AstraZeneca e 540 da Coronavac. As vacinas começaram a ser distribuídas hoje em Juízes de Fora e, a partir de amanhã, serão encaminhadas aos demais municípios da região. Os imunizantes recebidos neste lote são para dar sequência ao programa de imunização contra a Covid, atendendo pessoas de 60 a 64 anos e também agentes de segurança pública.